Olá, você vai ver nesta edição. TCE apresenta a nova versão do sistema radar de compras públicas. Tribunal Pleno se reúne em sessão ordinária para apreciar quase 60 processos. O conselheiro determina município que processo licitatório deve ser precedido de estudos técnicos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou uma nova versão do sistema radar módulo compras públicas. A versão 2.0 traz novas ferramentas que vão auxiliar os gestores na economicidade de recursos públicos. Veja os detalhes. A apresentação aos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso e servidores da empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação, a MTI, foi realizada na Escola Superior de Contas. O lançamento da primeira versão do sistema radar foi em 2018. Desde então, novos estudos foram executados na produção de uma segunda versão do sistema que fornece dados de compras públicas, garantindo economia à administração na hora da compra. Entre as mudanças estão a tecnologia mais rápida e moderna, buscas mais inteligentes, gráficos aprimorados, disponibilizando novos recursos de pesquisa. Uma versão mais avançada que vai colocar à disposição todas as licitações públicas à disposição dos nossos juridicionados e qualquer pessoa de Mato Grosso que queira acessar o sistema. Vai balizar muito as compras públicas que serão feitas pelos gestores, porque através de uma licitação você pode ver que preço melhor você pode adquirir um produto ou um sistema. O módulo compras públicas reúne informações de preços praticados para todos os itens de todas as mais de 15 mil licitações homologadas em 2017 e 2018. A ferramenta oferece a variação de preço pago por produto e serviço, quem comprou e quem vendeu. Um catálogo de licitações no cruzamento de dados, o gestor consegue economizar. A ferramenta é bem requisitada. No ano passado foi registrada uma média de 200 acessos por dia. A tecnologia é um caminho sem volta, então nós evoluímos a nossa versão 1 do radar de compras públicas para uma nova tecnologia, uma nova plataforma mais rápida, mais ágil, que responde mais rápido às pesquisas dos usuários. Então agora vem a nova versão 2 nessa nova plataforma tecnológica. A nova versão da ferramenta já está disponível no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Através do sistema, o TCE também consegue ampliar a fiscalização. Por meio dos filtros, o órgão fiscalizador faz comparações das compras públicas. Sempre atento se o gestor priorizou pela qualidade e economia os cofres públicos. A ferramenta com essa nova tecnologia, nessa versão 2.0, ela dá um dinamismo muito maior ao auditor para selecionar suas amostras, identificar, por exemplo, sobrepreço em uma licitação ou até um eventual superfaturamento. A equipe de auditores da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE, responsável pelo desenvolvimento do sistema radar compras públicas, contou com a parceria da MTI. Servidores do órgão foram cedidos para auxiliar na criação da nova versão do sistema. A gente fica muito satisfeito que a gente está contribuindo para que o Tribunal de Contas, com o intuito de fazer o melhor controle externo, de prover essa melhoria para os seus jurisdicionados, a MTI vem ajudando com essa questão de colocar um servidor, com essa expertise tecnológica, para que o tribunal consiga atingir seu resultado final. Novos módulos do sistema radar serão lançados até o final do ano. Já estão sendo desenvolvidos o radar pessoal, previdência, cidadão, obras, receita, despesa e educação. O Tribunal de Contas investindo em tecnologia. A previsão nossa é de lançar, a partir do mês que vem, já fazer novos lançamentos. E como área do pessoal, previdência, em novembro, o radar cidadão, com informação de receita, despesa, obras, saúde. Então, agora que nós conseguimos essa tecnologia, já recebemos os treinamentos, então o conselheiro Domingos Neto tem essa visão da tecnologia, investiu nisso. As entregas estão sendo muito rápidas agora, porque a ferramenta propicia essa velocidade na construção dos painéis, dos cruzamentos que a gente precisa. Então, até o final do ano, muita coisa vai ser disponibilizada e vai ser divulgada para toda a sociedade. Eu acho que o mais importante é isso. Nós temos que fazer nosso trabalho, nós temos a nossa missão, mas também disponibilizar para qualquer usuário que queira também fazer suas análises e uso da informação. Nesta terça-feira, o Tribunal Pleno se reúne para apreciar a pauta de julgamento da sessão ordinária, que contém 56 processos. Confira a natureza dos principais assuntos que serão debatidos pelos membros do TCE. Desses processos, constam na pauta de julgamento três representações com pedido de homologação de medida cautelar. Além disso, uma tomada de contas ordinária em desfavor da Prefeitura de Rondolândia e uma tomada de contas especial em desfavor da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação foram instauradas em cumprimento à determinação contida em acordo. Ao todo, são quatro auditorias de conformidades. Três delas envolvem as prefeituras de Sapezal e Cuiabá, Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá e Câmara de Varzagrande. A outra auditoria de conformidade foi para verificar possíveis pagamentos indevidos de aposentadorias nos períodos de 2015, 2016 e 2017. Os citados são os Fundos Municipais de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá, Barra do Garças, Canarana, Santa Rita do Trivelato, Barra do Bugres, Chapada dos Guimarães e Institutos de Previdência de Nova Brasilândia, Primavera do Leste, Sinop, Cáceres, Vila Rica, Rondonópolis e Varzagrande e Mato Grosso Previdência. O monitoramento também foi realizado para verificar a proposta de plano de ação da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Já uma consulta da Prefeitura de Guarantã do Norte será respondida. O interessado pergunta acerca da possibilidade de aplicação de 60% da parcela do Fundeb no pagamento de abono salarial. Outras 15 representações de natureza interna e externa, embargos e recursos estão previstos para essa pauta. Para ter acesso à pauta de julgamento, basta acessar o portal do TCE, clicar no canto esquerdo do site Sessão Plenária e escolha a pauta de julgamento presencial. Em seguida, escolha o processo de seu interesse. O Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou ao gestor do município de Alto Araguaia que processo licitatório deve ser precedido de estudos técnicos. A determinação é resultado de uma representação de natureza interna julgada na Primeira Câmara. Acompanhe. A representação de natureza interna foi proposta pela Secretaria de Controle Externo com Tratações Públicas em razão de supostas irregularidades no apregão presencial 11 de 2019 realizado pelo município de Alto Araguaia, o qual destinava ao registro de preços para aquisição de materiais de informática. O relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, determinou a atual gestão do município de Alto Araguaia que ao promover processos licitatórios visando a contratação de bens e serviços em geral, elabora estudos técnicos preliminares. A determinação do relator do processo é observando a legislação pertinente, em especial disposto na resolução de consulta 20 de 2016 do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O pregão para aquisição de materiais de informática está estimado em R$ 409.724,60, visando atender as demandas das secretarias do município no período de 12 meses. Apresento proposta de voto no sentido de manter as irregularidades GB13, GB06 e GC15 sem aplicação de multa. Ademais, apresenta ainda proposta de voto para recomendar a atual gestão da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia que ao promover processos licitatórios visando a contratação de bens e serviços em geral, elabora estudos técnicos preliminares observando a legislação pertinente e, em especial, o disposto na resolução de consulta 20 de 2016 desta Corte de Contas. Essa edição do TCA Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso endereço eletrônico, o www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Uma ótima semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso.